Aninha, a gente tem acompanhado a tua história de tanto tempo, um ministério tão sólido, uma vida mesmo de obediência, uma vida de devoção mesmo ao Senhor, que tem glorificado a Deus em tudo que você faz. Você falou que veio de uma família cristã e que isso eu creio que já é uma grande bênção, já é um grande motivo de alegria, de gratidão a Deus. A gente sabe que também nessa vida existem obstáculos, nós vamos falar sobre isso também, sobre as dificuldades que todo ser humano passa. Mas olhando lá para trás, você como a menininha, a Aninha mesmo, que já é a Aninha menor do que a que eu sou hoje, eu sou pequena, eu cresci muito. Aninha, dentro de um lar, um lar cristão, dentro da igreja que você frequentava, dos amigos que você tinha, você tinha já ideia do que você iria fazer, que você já iria servir ao Senhor? Ou era tudo tão ingênuo, vamos dizer assim, que a princípio Deus era algo muito distante? Como você via Deus lá na sua infância e a fé? Uau, amei sua pergunta. Porque apesar de eu ser filha de pastor e ter nascido e crescido já num contexto evangélico, foi ainda criança que eu tive os meus olhos espirituais abertos para entender que eu sou uma pecadora e que eu preciso de um salvador. Que idade que você tem? Eu tinha oito anos e eu tenho certeza que toda pessoa que nasce de novo sabe o dia. Não tem como, eu não sei a data, eu não lembro a data no calendário, mas você sabe aquele momento na sua memória em que você creu, em que você entendeu, em que você disse sim para Jesus. E eu tinha oito aninhos e eu lembro que eu estava no carro, saindo da igreja, né? A minha mãe e o meu irmão André, a Mariana ainda não era nascida, ela, minha mãe estava vindo ainda do cafezinho que serviam no final dos cultos e o meu pai já estava no carro e eu no banco de trás e eu estava triste. E comecei a chorar, que eu sou bem chorona assim quando eu estou sensível. E aí o meu pai falou, né? Por que você está chorando? Eu falei, olha, porque hoje eu não tive coragem de entregar a minha vida para Jesus. Porque eu fiquei com vergonha. Porque quando a professora das crianças falou que nós precisamos dar um testemunho público da nossa fé, não apenas crer com o coração, mas confessar com a nossa boca, né? E Jesus fala, se você se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei de você diante do meu pai que está nos céus. Então você precisa ter essa coragem, né? Ser forte e corajosa, como você escreveu. Meu pai falou, não tem problema, filha. Vamos orar aqui mesmo. Então eu lembro desse momento no carro, em que eu confessei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E foi muito interessante, Karen, que você perguntou se eu via Deus muito distante. Eu já conhecia Jesus nesse ambiente, né? Tudo girava em torno do Senhor. Mas aí eu comecei a ter um relacionamento pessoal e íntimo. Porque logo depois eu tive uma segunda experiência, que foi o batismo com o Espírito. Com a evidência de falar em línguas e com outras manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito Santo. Logo depois de você confessar, como que foi? Você se lembra desses momentos? Eu me lembro, eu estava na conferência da igreja, onde tinha um evangelista. Por isso que os ministros itinerantes, hoje eu também sou uma dessas pessoas, são tão importantes porque eles trazem um frescor para as igrejas. E naquela conferência veio um ministro itinerante, um evangelista do Rio Grande do Sul, pastor João Carlos Marques, que já está com o Senhor. E era o vô João que a gente cantava muito com ele. A igreja aprendia as musiquinhas que ele ensinava e depois aquilo ficava com a gente. Vou cantar uma, pode? Quando você pom 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 pom, a igreja toda cantava. Se sentir sozinho, você pom 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 pom, não estará sozinho, porque pom 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 pom, o Senhor está com você. Aí ele subiu o tom. Pom pom pom, quando você pom 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 pom, e a igreja ia fazendo as modulações e aquilo ficou comigo para sempre. Eu tenho essa lembrança, eu estava do lado da minha avó, minha avó Teonila, mãe da minha mãe, ela que puxou essa cantoria veio do lado dela. Ela era regente de coral e tudo. E os anjos do Senhor, eles vinham pela igreja e aonde eles passavam as pessoas caíam, perdiam as forças das pernas. E eu lembro direitinho, quando o anjo do Senhor passou, eu sentia aquela presença espiritual muito forte. Quando passou, o nosso banco todo caiu. O nosso banco caiu. Não era todo o banco que caiu, mas o nosso banco todo caiu. E ali naquilo, eu lembro que eu comecei a ter visões espirituais e eu me via em umas nuvens. E depois daquilo, eu via muito vento, eu no céu voando, vento. É muita coisa que eu vi naquele dia, não dá para contar tudo. Você se assustou? Qual foi a sensação? Você ficou maravilhada? Muita leveza. Muita leveza. E eu era uma criança, com muita paz. E naquele dia, pessoas vieram orar por mim, porque eu estava ali caída. Tem muitos detalhes, mas resumindo, eu comecei a falar em línguas. E foi muito lindo, assim, porque em casa, de volta, eu continuei a praticar o falar em línguas. E eu comecei a ter mais consciência da presença de Deus comigo. Então, por exemplo, eu ia para a escola de ônibus escolar. E dentro do ônibus, aquele trajeto todo, até chegar em casa, às vezes eu conversava muito com Deus. E às vezes eu fazia alguns pedidos para Ele, bem infantis, mas que para mim eram respostas de oração muito importantes. Então, eu me lembro, eu tinha muito problema de fazer xixi na calça. E eu ficava muito tímida, pensa nisso. Na escola, às vezes preocupada. Muito tímida, de fazer uma apresentação na frente de todo mundo. A minha mãe, algumas vezes, teve que levar uma segunda muda de roupa para mim, porque eu tinha ficado toda molhada. Olha como que o Senhor me transformou. Que hoje eu falo para tantas pessoas. E dentro do ônibus, eu estava muito preocupada, porque eu estava com muita vontade também de ir no banheiro. E eu estava preocupada de fazer cocô na calça. Eu já tinha oito, nove anos, eu já tinha consciência de passar vergonha, não queria aquilo. E eu lembro direitinho, deu passando muito mal. E hoje eu sei, porque eu sou intolerante à lactose. Olha! E quando eu tomo alguma coisa de lactose, solta o meu intestino, né? Então, assim, como foi difícil aquele dia para mim, eu comecei a orar, orar, orar. E o Senhor me ajudou. Olha! E muitas outras experiências. Aí eu fui para um acampamento, meu primeiro acampamento infantil foi com a APEC, que é um ministério de crianças, né? Para as igrejas em todo o mundo, eles servem o corpo de Cristo. E no Brasil foi um treinamento muito forte da APEC nos anos 80, 70, 80, 90. E o meu primeiro acampamento eu fui por volta dessa faixa etária também. E eu lembro aquele medo de sair da casa dos meus pais pela primeira vez sozinha, entrar num ônibus com um monte de crianças, com tios e tias de várias igrejas. Não eram pessoas que eu conhecia. E eu lembro, né, que a gente foi para Macacos, um acampamento da mocidade para a Cristo, que até hoje existe lá perto de Belo Horizonte e faz muito frio. É ali naquela região, que até aquela barragem que desabou e morreu muitas pessoas recentemente ali perto de Belo Horizonte. É aquela região ali das montanhas, de Minas, é muito lindo. E fez um frio, um frio. E o alojamento era triliche e no alto tinha um vão entre a parede e o telhado. Não tinha fechado. E você estava no cima. Na triliche. E um frio, eu pequenininha. Eu lembro que eu levei minha cobertinha aqui em casa era suficiente. Ela era xadreza de azul com vermelho. Eu lembro ainda, sabe, da sensação dela. E ali, né, eu estava com muito frio. Sem meu pai, sem minha mãe. Primeira vez só fora de casa. Sem intimidade com as pessoas que estavam ali servindo, apesar de eu ter certeza que elas estavam ali por mim. Eu não falei nada, mas eu estava com muito, muito, muito frio. E aí eu orei e falei, me aquece, Jesus. Me aquece, dorme, deita aqui comigo. Não me deixa sentir esse frio. E aí no dia seguinte, quando a gente acordou, não que eu me alegre por isso que eu vou contar, mas para mim foi uma história marcante. Todas as meninas do quarto estavam gripadas, espirrando, com o nariz escorrendo, tossindo, menos eu. Olha, você ficou quentinha. Eu fiquei quentinha porque o Senhor deitou comigo. E eu não conheço a minha vida sem essa presença. Sabe? Eu não conheço. E aí quando eu cheguei por volta dos 20 anos, eu passei uma situação de desconstrução da figura paterna por uma pessoa que eu comecei a namorar e que falava muito mal do meu pai. E meu pai é pastor, então ele passava comigo na frente da casa do meu pai e falava assim, como que você acha que seu pai teve condição de comprar essa casa? É claro que ele está roubando da igreja. E ele ia colocando umas minhocas que a gente fala na minha cabeça, coisas que não fazem sentido algum. Sabe? E graças a Deus, né, depois foi um período breve, depois tudo se refez, mas naquele período eu fiquei muito suscetível a questionar muitas coisas e eu acho que as dúvidas elas são até bem-vindas porque quando a gente atravessa para o outro lado a nossa fé está mais forte. Mas naquele período eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, eu tenho tentado a vida toda fazer tudo do seu jeito e eu acho que agora eu vou fazer do meu. Eu tinha uns 20 anos. Karina, eu ouvi o silêncio. Porque como eu desde criancinha tinha esse relacionamento tão perto com o Senhor, eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi o silêncio no sentido do vácuo, do vazio. Porque quando eu fiz essa oração, eu ouvi assim, secou a fonte dentro de mim. E aí, por poucos meses, né, eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Eu comecei a ser aquela filha rebelde, a ser assim, sabe, uma pessoa que ninguém estava reconhecendo. Só que eu não era feliz. E aí, por favor, eu vou fazer coisas que eu nunca tinha feito. E aí, por favor, eu vou fazer coisas que eu nunca tinha feito.